Se você já jogou os Resident Evil lá do Play 1, você se lembra que tinha as armas com munições infinitas. E saiba que no Resident Evil 2 Remake também possui. Só que assim, não é nenhum cheater ou código que você vai digitar que vai surgir do nada. Não, dessa vez você vai ter que fazer algumas coisas meio complicadas pra poder conseguir as armas com munições infinitas. Então nesse vídeo, aprenda como conseguir todas as armas com munições infinitas. Como eu falei, não tem nenhum código que você vai ter que digitar pra poder ele surgir. Não, você vai ter que cumprir um montão de objetivos meio complicados, mas que é possível sim, beleza? Então vamos lá, primeiramente pra poder você conseguir a pistola Samurai Edg com a munição infinita, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que zerar o jogo na dificuldade standard, ou na dificuldade padrão no caso, e adquirir um rank S. Olha só, que bizarro. E isso significa que, pra poder você conseguir o rank S, você vai ter que conseguir zerar o modo A, pode ser com o Leon ou com a Claire, em 3 horas e meia, e o Leon B ou a Claire B em 3 horas. Então digamos, você pode jogar com o Leon A e zerar em 3 horas e meia, e quando for a Claire B tem que ser em 3 horas. Vamos pro próximo. Digamos que você crie agora uma metralhadora LS5 com munição infinita. Pessoal, pra poder você conseguir, você vai ter que zerar a dificuldade de Hardcore, também com o rank S. Isso significa, você vai ter que zerar o modo A em 2 horas e meia, e o modo B em 2 horas. Já isso aqui é um pouquinho besta, mais fácil. Pra poder você conseguir a faca de combate, sim, aquela faca que nunca se quebra, basta você destruir todos os Mr. Raccoons. Ou seja, aquele colecionável do Guaxininho que está espalhado pelo jogo. Só que tem que ser tanto no cenário do Leon quanto no de Claire. Também você pode conseguir a lança foguetes ATM4 infinita. Para você desbloquear essa arma, você precisa zerar o jogo na história do Leon, na dificuldade de Hardcore, e ainda obter o rank S+. Eita! A vantagem é que tanto faz, seja no cenário A ou B. Só que galera, pra poder conseguir um rank plus, você vai ter que fazer o que? Você vai ter que zerar no cenário A em 2 horas e meia, e no cenário B em 2 horas. E além disso, pra poder conseguir o S+, você não pode utilizar nenhuma arma com munição infinita, ou seja, nenhuma trapaça. E só pode salvar manualmente o jogo, no máximo 3 vezes. Ou seja, se salvar na máquina escrever 4 vezes ou mais, você já não tira mais o rank S+. E pra terminar, tem a minigun com munição infinita. E galera, assim, é a mesma coisa se fazer, só que dessa vez tem que ser com a Claire. Ou seja, tem que zerar no Hardcore, conseguir um rank S+. E pra poder conseguir o rank S+, o cenário A tem que ser zerado em 2 horas e meia, e o B é em 2 horas. E lembrando, não pode dar munição infinita, nem salvar mais que 3 vezes. Então foi isso, pessoal! Tá aí a dica pra vocês que querem platinar o Resident Evil 2 Remake. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, e obviamente pra poder acompanhar mais vídeos como este, basta inscrever-se aí embaixo! Então, vejo você no próximo vídeo! Até a próxima, e falow!